Vamos ver se vai durar, vamos tentar aqui. O problema tá na pecinha. Não, não, deixa eu ir rápido que vai acabar, hein. Então vai rapidinho que é a notícia, vai. Notícia séria, hein. O idoso de 70 anos aproximadamente foi atropelado ali na cidade de Campo Mourão, viu, Sal? E depois que um motociclista teria tentado desviar de um carro que furou a preferencial. Esse atropelamento aconteceu na Rua das Torres, esquina com a Rua Olívio Salvadori, em Campo Mourão. O condutor da moto de 23 anos também ficou ferido e os dois foram encaminhados ao hospital, mas no estado mais grave do idoso, que teve fratura ali na perna e também suspeita de fratura no quadril. Isso aconteceu no Jardim Cidade Nova, em Campo Mourão. Aí, rapidinho que é a notícia pra gente não ter o microfone de ligador. Agradece o Diegão aí que foi lá e ligou a base. Obrigado, Bruno Gerardi. Já, já eu volto com você. Agora vamos falar de golpes. Até os bancos estão alertando sobre golpes.